E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Edu. E galera, seguinte, no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês um gameplay do jogo que vocês estão conferindo aqui na tela, Dying Light. Boa noite, boa sorte. Esse é o lema do game, vamos rodar a demo aqui. Eu consegui acesso a essa demo através dos desenvolvedores do jogo, gostaria de agradecê-los. E não só isso, eu queria convidar todo mundo a conferir aí o pessoal no Twitter, Facebook e também o site oficial deles. Isso aqui não é propaganda, eu consegui esse jogo depois de muito esforço, tá? Então gostaria de agradecê-los, incentivando vocês a conferirem a presença deles na internet. Mas enfim, o que eu vou trazer pra vocês é um gameplay da demo do jogo. Na verdade tá mais pra alfa, porque o jogo tá num estágio bem cedo ainda de desenvolvimento. Ele vai ser lançado esse ano ainda, mas essa demo já tem algum tempo. Essa demo, ela não roda perfeitamente no meu PC, então me desculpem pelas quedas de framerate. Por ser uma demo, ela não tá perfeitamente alinhada ainda com os specs de vários computadores. E, mais do que isso, ela não me permite tirar o gráfico do Ultra. Tá tudo no Ultra, então fica complicado pra eu jogar. Mas enfim, a gente tem aqui um tutorialzinho de movimentação do jogo. O game mistura sobrevivência zumbi com o parkour, o que é muito doido, tá? A jogabilidade do jogo tá super fluida, isso é bem legal. Vocês vão ver os gráficos, estão bem bonitos também. E o game promete, o game promete muito. E eu queria trazer pra vocês um gameplay mostrando como que o game tá em andamento. Por eu ter recebido essa demo aqui com exclusividade, uma forma de agradecer a desenvolvedora do jogo. E também da gente incentivar que essa desenvolvedora dê atenção para o mercado brasileiro e para o mercado português de jogos. Por favor, deixem aí um gostei e um favorito nesse vídeo aqui. Se vocês curtirem, é óbvio. Porque dessa forma a gente mostra pra eles que valeu a pena eu receber a demo. Bom, vamos, vamos vazar daqui. Ai, caraca, caímos, droga. Tô ouvindo vários berros aqui, hein, deve ter algum sobrevivente por aqui. Eu já joguei um pouquinho da demo, eu conheço mais ou menos o mapa, mas não todos os detalhes. Caraca, deixou vazada aqui. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do ataque do machado aqui, ó. Tá passando o avião. Passou o avião e deixou recursos ali no viaduto. Mas então, ó, dá pra gente atacar o zumbi aqui assim, ó, cortar uma cabecinha. Tem outra arma. Opa, liguei a lanterna sem querer. Deixa eu trocar de arma direito aqui, ó. Beleza, quebramos o braço do zumbi, vocês viram? Aí, quebramos mais um braço. Essa arma aqui é muito louca. O que eu vou tentar fazer é dar uma volta pra vocês conferirem a movimentação do game que tá bem fluida. Pra vocês conferirem os gráficos e também um pouquinho dos zumbis que estão aqui no jogo. Deixa eu vir pra cá. A gente tem um tempo limite de gameplay aqui, como vocês podem ver. Vamos tentar usufruir ao máximo desse tempo limite. Eu ouvi zumbi por aqui, hein. Como é que a gente faz? Às vezes dá pra abrir. Aqui não dá, mas algumas portas dá pra abrir dando porrada. Tem recurso ali naquele telhado. Opa. Beleza, matamos zumbi ali. Então vamos dar uma voltinha. Ó, esse zumbi é muito doido. Deixa eu mostrar pra vocês por quê. Ó, quebramos a costela dele. Quando você acerta esse barato que ele leva nas costas, o negócio explode. Deixa eu tentar acertar a faquinha. Aí, ó, que da hora. Então é bem legal. Às vezes dá pra acertar enquanto ele tá vivo ainda. E a explosão é louca. Ah, tá aqui, ó. O cara tá pedindo ajuda. Beleza, ajudamos o cara aqui. Ganhamos XP, tá? Então isso aí é uma dica de que no game vai ter um sistema de level, level up. E, enfim, eu já perdi de vista o viaduto. Acabei de achar de novo. Vamos tentar subir no viaduto aqui, ó. A gente pode vir por aqui. Esse game aqui é bem legal. E eu vou mostrar pra vocês um aspecto dele que é bem interessante. A gente tem os zumbis pra combater, mas a gente tem que tomar cuidado também com os outros humanos. Então vamos aí. Vamos tentar chegar ali. Aí, beleza. Conseguimos. Como é que faz? Ah, vamos vir pra cá. Beleza, tem que tomar cuidado com os outros humanos, né? Então, ó, tem um monte de zumbi pra lá. Não vou pra lá. Eu vou vir pra cá. Beleza, matamos uma patrulha aqui. Dois caras. Vamos ver o que que tem pra cá. Ah, ali é o fim do cenário. Tinha caído uma caixa aqui, não tinha? Não, eu não sei onde fica direito essa caixa que caiu por aqui, que eles estavam vasculhando. Mas, enfim, a gente tem aqui no cenário muita coisa pra explorar. Ó os zumbis ali embaixo. É muito louco. Esse jogo aqui tá muito louco. Eu tô aguardando muito o lançamento da versão final dele. Enfim, espero que vocês tenham curtido. Dá uma olhada rápida aqui neste game. Liguei a lanterna errado de novo. Aqui, beleza. Pegar o martelo. Aê. Muito louco. Tem um ataque forte também, que a gente segura o botão. Mas eu tô cansado. Pera aí, recuperamos energia. A gente segura, hein? Beleza, libera. Dá pra dar porrada também, ó. Muito louco. O que mais a gente faz? Dá pra segurar aqui, ó. Vamos ver. Aê, beleza. Então, vários tipos de ataque. E dá pra gente subir nos carros pra se proteger e tal. Enfim, o jogo tá muito legal, pessoal. Eu tô muito feliz de ter conseguido essa demo aqui. Deu bastante trabalho. Fiquei receoso porque eu não tô conseguindo rodar ela direito. Mas acho que vocês curtiram, né? E vocês sabem, sou muito fã de jogo de zumbi. Que honra poder trazer esse game aqui pra vocês. Pra lá não dá pra ir porque é o fim do cenário. E a gente vai morrer se ficar muito tempo por aqui. Deixa eu trocar de arma. Ó, deixa eu matar esse aqui daquele jeito legal. Ah, ele não tem nada nas costas. Ele normalmente tem um companheiro que carrega a coisa, entretanto. Então, vamos ver se por aqui a gente encontra o outro. Não sei onde tá. Enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Tá aí o game pra vocês. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar um gostei e um favorito. É isso aí. Valeu. Falou.